Ace está em uma ilha deserta chamada Cixis, localizada no East Blue. É dito que nessa ilha há um grande tesouro e por isso Ace está lá. Nesse local é onde ele vai encontrar dois elementos determinantes para sua aventura. Jules, um estudante de medicina que também está perdido pela ilha e vai se tornar seu primeiro na cama. Assim criando os Spade Pirates. Enquanto estavam morrendo de fome e buscando por alimentos, Ace encontra uma grande fruta na praia e a come. É naquele momento que ele se torna um Homem Fogo. Aquela fruta ali, completamente ao acaso, era mera, mera no Mi. Fala galera chapéus, e para aqui eu sou o Felipe. E hoje devido ao anúncio de lançamento da primeira novel do Ace em inglês, que vai ser no dia 5 de maio desse ano, eu resolvi trazer um compilado de informações sobre ela. E para quem não sabe, essa novel é realmente como se fosse um romance escrito mostrando o início da aventura do Ace até o final. Então eu quero muito falar sobre isso, porque tem informações extremamente relevantes. A gente vai ver coisas bacanas sobre o Barba Branca, sobre o Shanks também, como ele construiu a fama dele, se tornou um Yonkou e tudo mais. Vai ter muita coisa sobre o Ace bacana. Vai ter uma confirmação, talvez, que o Kaido é mais forte que o Barba Branca. A gente vai falar sobre isso mais à frente. E também detalhes sobre o Barba Negra e também sobre a Mimmon. Então só grandes nomes que estão envolvidos nessa novela, a gente vai falar sobre isso agora. Mas espera aí, se você quer ler essa novel, os check links que estão aqui na descrição, vai ter um link para One Piece X. E lá eles têm traduzido um pouco dessa novel, que ainda não está completa. Então também já deixa aquele seu like, se inscreve no canal se você não é inscrito. E simbora saber o que acontece com o Ace em sua jornada. Depois de encontrar seu primeiro Nakama e sua fruta, vemos em eventos rápidos Ace aumentando sua tripulação. Tendo o Masked Juice como seu imediato. Minhal, Skull, Kotatsu, Saber, Egg 68, Pineapple, Kukai, Doggy, Kimmel, Cornelia, Leonero e Uburo. São alguns de seus fiéis tripulantes. Que, juntos, chegam ao grande marco da primeira metade da Grand Line. Alcançar o arquipélago de Sabaú. Lá, o Ace vai ter algumas tretas, principalmente com Dron, um vice-almirante da marinha dito como um homem robusto. A vitória nesse confronto é do Punhos de Fogo. Depois disso, Ace e sua tripulação escapam para o fundo do mar em direção à Ilha dos Tritones. Do outro lado do mundo, temos o Barba Branca sorrindo ao lerem no jornal que Ace rejeitou o convite do governo mundial para se tornar um Shichibukai. Vale ressaltar aqui que Ace é o único personagem conhecido a rejeitar esse título. Os Shichibukais mencionados são Jinbei, Crocodile, Hancock, Doflamingo e Moria. Como a vaga para o Ace era de um posto vazio, concluímos que Kuma ou Mihawk o preencheram. Barba Branca recebe seus remédios de tact, que além de cuidar dele, é o cozinheiro-chefe e também é capaz de preparar alimentos energéticos como o Sanji faz. É dito mais uma vez que Barba Branca é o homem mais forte do mundo e pode destruir uma ilha inteira em um piscar de olhos. Saberemos também que Barba Branca e Netuno são amigos há décadas e Barba Branca é considerado um herói na Ilha dos Tritones. Eles se tornaram amigos quando Netuno ajudou Barba Branca em sua juventude, mas o caso não é detalhado. No Mob Dick também está Jinbei, que vai embora do navio após uma conversa com Barba Branca e Tati sobre Ace. A passagem de Ace pela Ilha dos Tritones também é rápida. Seus companheiros vão paquerar no Café das Sereias, enquanto Ace come e dorme em um restaurante barato. Lá ele encontra Aladdin e após descobrir que a região é defendida por Barba Branca, ele queima a bandeira do homem mais poderoso do mundo e declara mais uma vez seu objetivo de derrotar esse incrível homem. Ele volta para seu barco e anima seus companheiros, clamando Vamos zarpar para o novo mundo. E assim eles vão, atrás do homem mais próximo do One Piece. Mas antes disso, Ace decide encontrar outro homem reconhecido por todos os quatro cantos do mundo e saber o que ele fez para se tornar um Yonkou. Ao se encontrar em uma ilha nevada, descobrimos que esse homem se trata de Shanks, que tenta usar seu haki do rei para assustar Ace, mas não funciona. E aí temos uma boa conversa ao invés de um grande confronto, com algumas informações bem interessantes sobre o Shanks. Ele não considera o chapéu de palha mais precioso que a sua própria vida, dando a entender que o Luffy se importa mais com esse tesouro do que o Ruivo. Sua tripulação prefere morrer 100 vezes do que enfrentar o Barba Branca. É mencionado que localizar o Shanks é mais difícil do que encontrar qualquer outro Yonkou. Será que é porque ele não tem uma base fixa? Isso não é confirmado. Shanks, respondendo a uma pergunta de Ace, diz que um filho do Barba Branca causou aquela cicatriz em seu rosto e Ace fica surpreso por um membro qualquer ter feito aquilo. Vale lembrar que naquela altura, Barba Negra ainda se mantinha oculto, nas sombras do nome Barba Branca, esperando a oportunidade perfeita para fazer seu movimento e conquistar a fama, o poder e o status desejado. Shanks é descrito como alguém muito gentil com as pessoas próximas e cruel com novatos que se acham demais. É confirmado também que ele teve vários duelos com Mihawk e a maior parte de sua fama se deve a esses confrontos. Também temos informações interessantes sobre os outros Yonkous. De acordo com fontes desconhecidas relacionadas ao governo mundial, Shanks é assustador quando fica furioso. E é provável que o Kid entenda muito bem disso, pois ele perdeu seu braço num confronto contra o Rui. Barba Branca é assustador quando alguém faz coisas ruins contra sua honra ou seus filhos. Big Mom é assustadora quando está de mau humor. Sua família é comprada a uma máfia que domina um país, em vez de um bando de piratas que protege um território. Kaido é assustadora o suficiente só com a sua existência. Sua tripulação é mais como um grupo de delinquentes do que uma tripulação de piratas. Há também uma informação interessante sobre as gerações de piratas. Barba Branca e Big Mom são de uma geração antiga, enquanto Kaido e Shanks pertencem a uma geração mais jovem que a deles. Como Shanks estava no Eurojackson desde pequeno, algumas pessoas o consideram herdeiro de Roger. E não estão tão erradas assim, né? Pelo menos o chapéu foi herdado. Em seus territórios, Barba Branca tinha restaurantes, cassinos, mercados, comércio de armas, show business. Todas essas atividades estavam lá para sustentar sua tremenda armada. Basicamente, o Barba Branca tinha o maior número de homens comparados a todos os Yonkos. Mais territórios e ganhava uma quantidade enorme de dinheiro. De acordo com algumas informações coletadas por Skull, um tripulante de Ace, Barba Branca é o pirata mais forte do mundo. Mas diz que não é fácil definir a palavra mais forte. Ele acredita que a criatura mais forte do mundo, Kaido, sairia vencedor em qualquer batalha um contra um. E esse é um ponto muito delicado. Aqui não é dito que o Kaido é mais forte que o Barba Branca ou o inverso. Dá a entender que em força física, o Kaido deve ser mais forte. Mas um X1 é definido por muito mais que força bruta, com habilidade em batalha, inteligência, variados tipos de haki e etc. Além de que se trata apenas da opinião de um tripulante do Ace. Dou foco nisso porque eu acho muito importante. Eu vi diversos comentários na Gringa falando que estava confirmado que o Kaido era mais forte que o Barba Branca, mas isso não é o que vemos nas páginas dessa nova. Continuando, alguns piratas estão tentando invadir o território de Barba Branca e Ace aproveita a oportunidade para tentar matá-lo. Ace descobre que o Barba Branca irá até uma certa ilha e vai até lá, aguardando o homem mais forte do mundo para enfrentá-lo. Mas é aí que um tritão que os seguia desde que eles entraram no novo mundo aparece. Jinbei e Ace começam uma discussão, onde o tritão o acusa de ser apenas um pirralho, que não entende o significado de queimar a bandeira do Barba Branca na ilha dos tritões. Ace se transforma em chamas e o confronto se inicia. A luta não é detalhada, apenas que durou cinco dias e, ao final, os dois se encontram no chão. Um navio enorme surge da neblina e quem está em seu comando é o Barba Branca. Quebrada! Quem aqui quer me matar? Eu lutarei contra você. Mesmo cansado, exausto, depois de uma batalha de cinco dias, Ace crie um círculo de fogo para separar ele e Barba Branca, para que seus nakamas possam fugir. Ele tirou essa vontade, ele tirou essa força, simplesmente para proteger os seus amigos. Mas quando ele tenta partir para cima do Barba Branca, a batalha é finalizada. Depois disso, Ace continua dia após dia tentando matá-lo e não conseguindo. E também nos é informado que a força do Barba Branca de agora não se compara a seu auge. Ace passa dias na tripulação do Barba Branca, se relacionando com seus membros e tendo interações intrigantes, como uma com o Barba Negra, que se mostra muito interessado em sua fruta e depois de tratar o Ace de maneira vulgar, sai de cena com um ar misterioso. Tati, que posteriormente vai ser assassinado por o Barba Negra, diz No fundo, ele não é um cara mau. E aí, temos algumas outras interações curiosas com os três, como por exemplo, quando o Ace pergunta para Tati quem foi o responsável por causar a cicatriz no Shanks. E o Barba Negra diz Fui eu! Mas logo depois ri e diz que estava brincando. Na sequência, Tati mostra muito interesse na Kumano Midi Ace porque ele é um cozinheiro e usar fogo daquela maneira seria muito conveniente. Barba Negra diz, brincando novamente, que ele pode matar o Ace para roubar sua fruta. Mas Tati diz que aquilo é uma brincadeira de mau gosto, sem a menor ideia do que aconteceria com ele no futuro. Infelizmente, ainda não temos a conclusão dessa novela, mas com certeza, quando tivermos, vou trazer um vídeo concluindo essa história, cheia de informações interessantes acerca dos personagens mais poderosos dessa obra. O último momento que temos é quando Dils, o imediato do Ace, está conversando com Barba Branca, que revela que o punho de fogo está se tornando cada vez mais forte. Enquanto isso, em paralelo, Ace começa a perceber que o título de Yonkou é dado àqueles que ergueram seu próprio império nos mares, conquistando fama e fortuna. A partir disso, ele passa a enxergar Barba Branca com outros olhos, reconhecendo sua grandeza e pouco a pouco se convencendo de que se tornar um de seus filhos seria a escolha certa para sua vida. Algo notável no decorrer da novel é o peso que Ace sente por ser filho de Gold Roger. Ele sofre muito com isso e acha que a sua existência é um erro, além de acreditar que nunca, ninguém o amaria. Para tapar esse vazio em seu peito, e essa é uma piadinha de muito mau gosto dessa altura no vídeo, ele busca ser maior que seu pai. Ele não quer ser conhecido como filho de Gold Roger. Ele quer que Gold Roger seja conhecido como o pai de Ace. Seu sonho não é ser o rei dos piratas e nem encontrar One Piece. Ele quer conquistar o mundo, ser maior do que o maior pirata de todos os tempos. Criar seu nome independente de sua herança maldita. Ace tem uma missão inalcançável, que felizmente o faz levar uma vida sem arrependimentos. E esse foi o vídeo contando um pouco da novel do Ace, da história desse personagem, mas obviamente pegando só os eventos principais e claro, destacando aqui as informações mais interessantes. Como aquela questão do Barba Branca e do Kaido, quem é o mais forte ali, isso é incerto afirmar. Também como o Shanks conquistou a sua fama lutando contra o Mihawk e muito mais como o Ace conseguiu sua fruta. Enfim, acho que tem várias informações interessantes aqui e valeu muito a pena trazer esse vídeo. Se você gostou, se inscreve no canal se não é inscrito, deixa aquele seu like que ajuda pra caramba. Segue a gente lá no Instagram também, cara. Eu estou postando umas groselhas, eu tento interagir lá, tem umas mensagens ainda pra responder. Eu vou responder tudo, tá? E é isso, a gente se vê num próximo vídeo. Muito obrigado de verdade por me acompanhar até aqui. Um grande abraço e valeu!